Vamos juntos, então, falar sobre as nossas organizações internacionais. Vamos juntos! Nós já vimos a importância das organizações internacionais, sobretudo nas relações internacionais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A ideia das organizações internacionais surge, sobretudo, quando os estados sozinhos não conseguem lidar com problemas globais. Então, nós temos organizações que tratam, por exemplo, de questões ambientais, de questões de alimentação e a possibilidade também de melhorar questões alimentares, questões produtivas sobre agricultura, estou aqui com a FAO na cabeça, questões sobre refugiados, questões sobre paz internacional. Temos algumas agências especializadas da ONU também, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, voltada ao comércio. Nós temos algumas organizações internacionais que são blocos de países que se unem e formam uma nova organização. E a ideia é que essas organizações internacionais, elas vêm, então, para melhorar as relações internacionais, para serem um ente independente, com o seu próprio financiamento, da qual os países fazem parte, então, para discutir e resolver alguns problemas pontuais, justamente por conta do seu próprio tema, de acordo com o tema dessa organização internacional. Nós temos algumas organizações, é exemplo, da Interpol, uma das mais antigas que nós temos lá na França, que troca informações entre polícias internacionais. Aqui no Brasil, a responsável é a Polícia Federal. Então, nós temos lá o Red Alert, nós temos lá os procurados internacionais da Interpol. E a ideia é justamente essa, que os países troquem entre si aqueles que estão sendo procurados pela sua própria polícia, numa espécie de cooperação internacional, nesse sentido aqui também. Então, vamos ver as principais características dessas organizações internacionais. Lembrando o seguinte, a personalidade jurídica do Estado, em direito da gente, nós já vimos, é originária, já que os Estados existem por si só. E é derivada da personalidade jurídica das organizações internacionais. O Estado não tem apenas a precedência histórica. Veja que o Estado tem uma realidade física, um espaço territorial, na qual, então, vive uma comunidade de seres humanos. Quando nós falamos em organizações internacionais, não existe essa dupla dimensão material. Ele é produto, então, exclusivo de uma elaboração jurídica, resultante da vontade conjugada em um número de Estados. Então, veja que aqui a organização internacional pode ser criada pelo tratado constitutivo dessa organização internacional, que tem para ela a importância superior à da constituição para o Estado. É claro que a ordem jurídica do Estado depende de uma constituição, mas ele existe mesmo quando nós estamos mudando aquele de constituição. A organização internacional, ela só existe depois do seu tratado constitutivo. É ele que cria a vontade conjugada dos Estados, vai criar essa organização internacional por meio desse tratado chamado de tratado constitutivo. Lembre-se, quanto à imunidade, há também uma diferença em como ela se aplica a Estados e organizações internacionais. Veja que o Estado possui imunidade à jurisdição, quando pratica atos de império e não quando pratica atos de gestão. E o STF entendeu, por exemplo, que o Estado estrangeiro não goza de imunidade à jurisdição em causas de natureza trabalhista. Por outro lado, as organizações internacionais têm imunidade à jurisdição estatal, mas essa é absoluta e engloba também assuntos de natureza trabalhista e qualquer outro também. Causas de natureza trabalhista não se excepcionam à regra imunizante, ao contrário dos Estados, que têm a regra costumeira, a imunidade das organizações internacionais decorre do próprio tratado constitutivo ou de tratados bilaterais específicos. Então, por exemplo, o Brasil faz parte do sistema ONU, da Organização das Nações Unidas, que traz uma imunidade bastante ampla aos seus agentes, bem como a todas as agências da ONU aqui também. Então, existe a possibilidade dessa relação entre organizações internacionais e Estado, sendo que a imunidade das organizações internacionais é muito mais ampla. Eu deixei para vocês o seu material dentro da dica um pouco sobre a organização das Nações Unidas. Ela acabou aparecendo diversas vezes no nosso exame de ordem e ela tem essa supra importância no direito internacional. Ela acabou centralizando, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU, que tem representante de todos os Estados. Cada Estado tem direito a um voto. E traz bastante essa ideia de cooperação entre nações e também essa ideia de soberania de cada um dos Estados. Não importa quão grande seja o Estado, quão poderoso economicamente, dentro da Assembleia Geral, cada Estado tem direito a um voto. Então, rapidamente vamos lembrar que a Organização das Nações Unidas surgiu após a Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, que foi essa organização internacional que funcionou em Genebra após a Primeira Guerra Mundial. Depois de tantos flagelos, depois da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram em torno dessa organização e busca a paz e a harmonia internacional. Temos alguns objetivos da ONU, alguns objetivos da Organização das Nações Unidas, como manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade e autodeterminação dos povos, conseguir uma cooperação internacional para resolver problemas internacionais, de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos, bem como liberdades fundamentais para todos, e um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos. Faz parte da Organização das Nações Unidas, alguns fazem parte, seis órgãos bastante importantes para as nações, conforme previstas da Carta da ONU. Temos a Assembleia Geral, em que todos os países fazem parte, o Conselho de Segurança, em que alguns privilegiados fazem parte de forma fixa e alguns outros vão fazendo parte na medida em que vão sendo substituídos. Temos cinco membros permanentes e alguns membros não permanentes. Temos a Corte Internacional de Justiça, e já tratamos nas nossas fontes do Direito Internacional, Secretariado, Conselho Econômico Social e o Conselho de Tutela, que fazia parte também da ONU. Então, temos aqui a ONU com seus órgãos especiais, começando pela Assembleia Geral, que é justamente a figura que nós temos da ONU quando nós pensamos. A Assembleia Geral traz aqui justamente todos os países que são membros da ONU, cada um com a sua cadeirinha aqui, cada um com o direito ao seu próprio voto. E é o órgão intergovernamental, plenário, deliberativo da Organização das Nações Unidas, composto por todos os países membros, cada um com o direito a um voto. Temos uma série de pré-requisitos aqui, sobre o funcionamento da Assembleia Geral. Temos a possibilidade de decisões tomadas pela maioria símbolos dos membros presentes e votantes, em questões importantes, dois terços dos membros presentes e votantes. Por meio da Assembleia Geral, nós temos algumas funções, como discutir e fazer recomendações sobre qualquer assunto dentro das finalidades da ONU, considerar princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e das seguranças internacionais e elaborar recomendações sobre a solução pacífica de qualquer litígio internacional, aprovar o orçamento da ONU e eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança. Vamos falar rapidamente sobre o Conselho de Segurança, que possui 10 membros não permanentes e os 5 membros permanentes, conforme foi acordado aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Com China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, eleitos pela Assembleia Geral, alguns membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral, cumprem o mandato de dois anos. As decisões do Conselho de Segurança da ONU podem ser processuais e não processuais, e nas decisões não processuais, que são aqui as mais importantes, precisamos do voto afirmativo de 9 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, sendo que devem ser incluídos os votos afirmativos dos membros permanentes, que tem aquele direito a veto. Então, lembre-se que nós temos lá os membros permanentes, que é o Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, França e China, temos aqui representantes, aqui não permanentes, da América Latina e Caribe, Europa Ocidental, país africano ou asiático, Ásia Pacífica, Europa Oriental e aqui África também, que vão então sendo modificados ao longo do tempo. Aqui uma foto do Conselho de Segurança para vocês se lembrarem. E temos essas decisões, em que o voto afirmativo dos 9 dos 15 membros, não havendo nessas o direito de veto pelos membros permanentes, que são menos importantes, as decisões que são processuais. Temos uma série de discussões a respeito do Conselho de Segurança que nós vemos com mais calma ao longo das nossas aulas. Como se dá essa processualística, a importância política desses membros permanentes, o quanto, inclusive, existe, levando-se em consideração, alguns países que estão em constante guerra. Então, veja que a ONU foi criada aqui para a paz da humanidade, mas alguns desses países desenvolvem-se constantemente em guerras mundiais. Enfim, o quão efetivo é esse Conselho de Segurança, existe uma série de discussões sobre o funcionamento desse Conselho de Segurança, mas é importante que você saiba apenas como ele funciona, como ele é parte importante da Organização das Nações Unidas também. Sobre a legítima defesa dentro da Carta da ONU, existem quatro condicionantes. Uma agressão atual iminente, uma agressão não precisa necessariamente já ter ocorrido, agressão pode ser considerada iminente quando há fortes indícios de que ela está prestes a ocorrer, resposta proporcional ao ataque. Deve haver uma comunicação imediata do ato ao Conselho de Segurança da ONU, quando a gente fala em legítima defesa dentro dos limites do uso da força aqui no Conselho de Segurança, e a limitação da resposta até que o Conselho de Segurança tome medidas efetivas para o estabelecimento da segurança internacional. Lembre-se então que o uso da força armada, quando nós vemos, é o último recurso admitido. O artigo 42 traz justamente isso. No caso do Conselho de Segurança admitir, que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou não demonstradas que são inadequadas, poderá levar a efeito para o meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou reestabelecer a paz e a segurança internacionais. E aqui está o artigo que traz a possibilidade do uso da força dentro aqui dos limites da nossa Organização das Nações Unidas. Outra parte importante que faz parte do sistema ONU, como vocês sabem bem, é a própria Corte Internacional de Justiça. Lembrem-se, né, que é o principal órgão judiciário aqui das Nações Unidas e tem a competência central de solucionar controvérsias de direito internacional entre os membros aqui das Nações Unidas. Ela é composta de um corpo de juízes independentes, eleito sem atenção à sua nacionalidade, entre pessoas que gozem de alta consideração moral e possuem condições exigidas em seus respectivos países para o desempenho aqui nas funções judiciárias ou júris consultos de reconhecida competência em direito internacional de acordo com o próprio Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Veja que AIA, né, é também casa do nosso Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos algumas cortes importantes nessas cidades em Ana Holanda e a Corte Internacional de Justiça é uma delas aqui como mais importante, né, o órgão judiciário da Organização das Nações Unidas e boa parte, né, das nossas decisões em direito internacional que trata do direito internacional público serão tomadas, portanto, nessa Corte Internacional de Justiça. Vamos recapitular um conceito que eu falei para vocês ao longo das nossas dicas. a Corte Internacional de Justiça ela está acima das demais cortes, ela está acima do Tribunal Penal Internacional, ela está acima do órgão de solução de controvérsias do Mercosul, está acima do órgão de solução de controvérsias da OMC, não está, não existe nenhuma corte superior à outra quando a gente fala em direito internacional. As partes de um litígio que vão escolher onde que elas vão resolver esse litígio internacional. E o Tribunal Penal Internacional, é claro, ele tem um funcionamento completamente diferente e vai agir somente se provocado e somente naqueles crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crime de agressão ou crime de genocídio. Ele vai atrás de indivíduos, especificamente, não vai atrás de países. A Corte Internacional de Justiça, exemplo, contraponto, ela vai sim resolver questões entre estados e não entre indivíduos, não vai lidar com indivíduos aqui também. Certo? Certo?